Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui para Barro Branco PM São Paulo dessa série Como Aprender Matemática. Eu sou o professor Renato Oliveira e vamos que vamos começar aqui. Mas olha só, rapidinho, antes da gente começar, dois avessos. O primeiro, baixe o material da aula que está na descrição para você acompanhar, tá? E o segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que assim você vai receber conteúdos como esse. Agora, vamos lá. Eu vou começar aqui essa aula falando sobre o método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Sério, Renato? Sério. Por quê? Sua maior dificuldade é interpretar a questão. E ele já te mostra isso. Por quê? Você interpreta a questão, você identifica o que o problema quer. Vem comigo, ó. Em uma região turística, uma pousada recebeu em 2018 20% mais hóspedes do que recebido no ano anterior. Em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de... Repara uma coisa. Essa questão eu já sei que é porcentagem, correto? Essa questão eu já sei que é porcentagem, ok, ok? Já sei que é porcentagem, tá? Pronto. Já sei que é porcentagem. Mas repara uma coisa. Eu tenho dois aumentos, então eu estou diante de uma questão de aumentos sucessivos. Deixa eu botar aqui. Aumentos sucessivos. Eu estou diante de uma questão de aumentos sucessivos. Como eu sei que eu estou diante de uma questão de aumentos sucessivos, tá? Por quê? Eu tive um aumento de 20% aqui e depois um de 40, beleza? E toda a questão de aumentos e descontos sucessivos no método MPP, nós ensinamos o que nós chamamos de CVM, tá? C continha, V volta uma casa e M multiplica, tá? C continha, V volta uma casa e M multiplica. Como é isso? Vamos lá. Você teve um aumento de 20%, então é mais 20%. E um aumento de 40%, então é mais 40%, tá legal? O que é o C continha? Você vai fazer o continha de mais ou menos ali, é mais, né? Vai somar 20 mais 40 dá 60. Então aqui é 60%. Show de bola? O que é o V? Volta uma casa. Você vai vir aqui no número e vai voltar uma casa, né? Dividiu por 10. Aí o número vai virar mais 2 e aqui o número vai virar mais 4. Tudo bem? Depois você vem no M, multiplica. 2 vezes 4 dá 8. Sobraram dois números, 68, tu faz conta de novo. 60 mais 8 dá 68. Opa, simples assim. Então você dar um aumento de 20 e um de 40 é a mesma coisa de dar um aumento de 68%. Show? Qual é o meu gabarito? Letra R. Marco V da vitória que o aumento foi de 68%. Isso aí, 68% de aumento. Aumento de 68%. Maravilha? Esse é o método de 50. Identificou em questão de aumento. Renato, se fosse dois descontos, mesma coisa. Só que aí ia ficar menos e menos. Lembra, se no final der mais é aumento, se no final der menos é desconto. É isso, CVM. Depois vem aqui no próprio YouTube, tem uma aula que eu explico passo a passo. Tem uma aula de porcentagem também, que nós ensinamos, tanto eu quanto o Marco. Aqui no YouTube mesmo, gratuito, tá? Vamos lá, vamos seguir. Tudo questão da FGV aqui que a gente está fazendo, que é a banca desse concurso do Barro Branco. Bora lá. Helena, olha, essa questão aqui, meu irmão, vou te ensinar um negócio aqui, muito bom. Vamos lá. Helena entra em uma sorveteria que oferece sorvetes de oito sabores diferentes. Helena deseja escolher uma casquinha com duas bolas só. Sorvete. Não necessariamente sabores diferentes. A ordem que as bolas forem colocadas na casquinha não fará a escolha de Helena ser diferente. O número de maneiras de Helena escolher sua casquinha é, cara, ela tem oito sabores diferentes, só que ela quer escolher dois desses. Então, eu vou botar aqui e representar os sabores. A soma de todos esses sabores vai ter que dar dois, correto? Porque, ó, sabor A mais o sabor B, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vai ter dois. Beleza? Tá? Porque ela pode escolher qualquer um dos oito. Então, a soma de todos esses sabores tem que ser duas bolas de sorvete. Beleza? E aí, nós estamos diante de um lance de solução inteira, positiva, né, tal, de uma equação. E aí, entra na parte de combinação com repetição, tá? E a combinação com repetição no método MPP, a gente ensina um mega macete. Sempre que você tiver essa estrutura aí, igual a dois, que é a questão pedir, essa soma igual a um valor, você vai fazer isso daqui, ó, combinação, olha o macete aqui do método. Vai fazer isso em dois segundos. Caiu no Enem, a galera se enrolou toda uma vez no Enem, e a gente mostrou pra galera, o pessoal nem acreditou, nem eu, caraca, era só isso. Então, olha pra cá. Tá lá no nosso curso, passo a passo, pra vocês. Combinação, né, combinação com repetição, isso. A combinação vai ser do número mais símbolos para o número ou símbolos, tanto faz, vou botar pro número, beleza? Os símbolos são os símbolos de mais, tá? Então, olha como fica fácil com esse macete, ó. Se liga, vai ser uma combinação do número, qual é o número aqui, galera? O número é 2, mais a quantidade de símbolos de mais que tem aí, ó, 2, vai somando, ó. 1, 2, 3, 3, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mais 7, pro número, que é 2, beleza? Ou seja, isso é uma combinação de 9 para 2, morreu. Só fazer combinação de 9 para 2 da tua resposta. Não acredito que é só isso, é só isso. Mas, Renato, como é que eu vou saber que essa soma, ué, você tem 8 sabores e você tem que, ela vai poder escolher 2 bolas diferentes, ou seja, a soma de tudo vai ser 2. Ué, por que não é a combinação? Porque ele fala aqui, ó, 2 bolas de sabores, não necessariamente sabores diferentes, pode ter sabor igual, tá? Beleza? Então é assim. A ordem que as bolas forem colocadas na carichinha não fará a escolha de Helena ser diferente, a gente aí garante ainda mais, porque aquela combinação que a gente mostra é a sem repetição, a combinação que a gente estuda. Essa é a com repetição, porque ele fala não necessariamente sabores diferentes. Depois ele mostra que não fará a sua escolha. Chorebola, aqui que está a chave, ó, beleza? Combinação de 9 para 2. No método MPP, como é que a gente faz combinação de 9 para 2? Pega o macete aqui, ó, sempre assim, tá? Combinação de 9 para 2. 9 abre 2. Como é que vai ficar, ó? Pega o bisuto, não vai errar nunca mais. 9 abre 2. Você vai pegar o 9 e o número que está antes dele, que é 8. Então vai ficar 9 vezes 8 sobre 2 fatorial, que é 2. Beleza? Só assim. Renato, deixa eu ver. Eu não entendi isso. Se fosse combinação de 6 para 3, por exemplo, como é que ficaria? 6 abre 3. Você vai pegar 6, 5, 4. Sempre assim, descendo, tá? 6 vezes 5, vezes 4. Tem 3 em cima e embaixo vai ficar 3 fatorial. Chorebola? E assim vai embora. Se fosse combinação de 8 para 4. Ó, 8 abre 4. Como é que ficaria? 8, 7, 6, 5. 5 sobre 4 fatorial. Acabou. E assim vai embora. Ué, por que ali ficou só 2? Porque 2 fatorial é 2, tá? Agora a gente resolve a questão aqui no amor. 8 dividido por 2 dá 4. 9 vezes 4, isso daí dá 36. Tá aí a resposta. Show? 36. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Maravilha? Zero trauma. Isso daí é muito poderoso. Lá no nosso curso tem uma aula onde eu ensino passo a passo disso daí. Tá? Isso é muito poderoso. Agora vamos lá para o próximo. Geometria. Um retângulo com lados de medidas 3 e 4. Estou te mostrando que é totalmente possível você resolver as questões com uma praticidade maravilhosa. Um retângulo com os lados medidos 3 e 4. Então eu tenho um retângulo, vou sublinhar, com os lados medidos 3 e 4. Está inscrito em um semicírculo. Está inscrito em um semicírculo. E tem um dos seus maiores lados sobre o diâmetro. Então um dos seus maiores lados sobre o diâmetro. Beleza? Coisa linda. Aí ele pede a área do semicírculo. Ai meu Deus. Renata, eu não sei achar a área do círculo, dirá, do semicírculo. Vamos lá. Vou fazer aqui um semicírculo. O que é o semicírculo? É a metade do círculo. Simples. Vou fazer aqui um semicírculo. Tá? Aqui está o centro dele. E você tem um retângulo que um dos seus lados está sobre aqui. O lado está aqui. E as dimensões são 3. Ou seja, aqui é 3. E o outro maior lado é 4. Beleza? 4. Aí, para eu achar a área, a área do semicírculo, deixa eu botar aqui para vocês, a área do semicírculo. Vou botar a área SC, semicírculo. A área do semicírculo é a área do círculo dividido por 2. Ou seja, πr² dividido por 2. Porque o semicírculo é metade do círculo. Tá? πr² dividido por 2. Então, nós precisamos encontrar, na real, o raio. O raio, galera, é esse segmento aqui. Tá vendo? E assim a gente forma um triângulo retângulo. Tá? Vou chamar que aqui é o raio. Vou botar que é R. Preciso achar o raio. Tudo bem? Até aí? Só que tem um porém. Eu preciso também saber quanto vale esse pedacinho aqui. Galera, como esse maior lado está no diâmetro, o centro vai dividir no meio. Então, se isso tudo vale 4, aqui vai valer 2. E aí, eu pego aqui, esse triângulo, e aplico Pitágoras. Tá? Beleza? Vai dividir. Logo, cada pedacinho vai valer 2. Porque o raio, o centro, não divide o raio no meio. Então, de qualquer forma, ali, vai valer 2. Beleza? Sempre assim, só você fazer. Agora, como é que é o teorema de Pitágoras? Você precisa saber que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro. Pô, vou lembrar. Hipotenusa até aqui é R. Então, vai ficar R² é igual a 3² mais 2². Beleza? Tudo bem até aí? Zero trauma. R² é igual a quem? 3² mais 2². Então, eu vou ficar com R² igual a 3² é 9, 2² é 4. Então, R² é igual a 13. Para tudo. Ah, vou jogar para lá a raiz. Calma, amor. Calma. Olha para cá. Você não quer área do semicírculo? A área do semicírculo tem R². Eu já achei. Agora, é só eu ir ser feliz. Olha que maldade. Olha que bom. A área do semicírculo vai ser π vezes R², que é 13, sobre 2. Pegou a visão? Você joga para lá, vai dar R raiz de 13. Está beleza. Só que depois, você vai ter que tirar de novo. E por quê? Você, para o teu objetivo, você já tem. Então, como fica a área do semicírculo? Fica 13π sobre 2. Morreu. Essa é a área do semicírculo. 13π sobre 2. Marca o V da vitória, letra A. Está precisando estudar, né, meu filho? Então, cola com a gente que você vai chegar lá. Tá bom? Cola com a gente que você chega lá. Vamos à próxima. Quer ser aprovado? Tem teu objetivo? Para de reclamar. Vem estudar. O caldeirão da figura abaixo tem 40 cm de diâmetro e 36 cm de altura. A capacidade desse caldeirão é de aproximadamente, ele quer em litros, né? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Presta atenção em uma coisa. O diâmetro é esse aqui. Vou botar de vermelho. O diâmetro vale 40, tá? O diâmetro vale 40. Só que eu preciso do raio, tá? Se o diâmetro vale 40, logo o raio vale 20. O raio é metade do diâmetro. E a altura vale 36. Como é que eu faço para achar o volume? Isso daí é um cilindro, né? Como é que eu faço para achar o volume do cilindro? O volume do cilindro é... Pi r ao quadrado h. Área da base vezes a altura, pi r ao quadrado h. Então, como é que vai ficar o volume? Vai ficar pi vezes o raio, que é 20 ao quadrado, vezes a altura, que é 36. Tudo bem? Galera, como ele não falou o valor de pi... Ah, eu vou botar 3,14. Eu, Renato, prefiro botar 3. Porque se ele não falou, você escolhe. Tá? Bota 3. Aí, se tu achar, se tu não sentir segurança, tu volta para o 3,14. Mas, com 3, tu vai ver que já dá para matar. 20 ao quadrado é 400, vezes a altura, que é 36. Aí, vou ter que fazer essa conta, né? 3 vezes 400, dá 1.200. Vou ter que fazer 1.200 vezes 36. Isso daí vai dar... O volume vai dar 43.200 centímetros cúbicos. Cara, ele quer em litros. Mas, independente disso, qual resposta você marcaria? Letra E. Por quê? Eu estou fazendo o valor aproximado. Eu aproximei para 3. Se eu botar 3,14, vai dar mais de 43. Então, gabarito letra E. Não precisa nem se estressar. Tá? Renato, eu não sei transformar. Como é que eu transformo? Galera, para você passar para litro, você tem que saber que decímetro cúbico é litro. Isso você tem que saber, que decímetro cúbico é litro. Fique sabendo disso. Decímetro cúbico é litro. Então, uma vez que você chega a decímetro cúbico, automaticamente já está em litro. Automaticamente. Então, eu tenho aqui a casinha. Vou botar só as que interessam. Metro cúbico. Só botar poucas, né? Decímetro cúbico e centímetro cúbico. Tá? Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Você está no centímetro e quer voltar para o decímetro. Você está voltando, né? Aí, o que você faz? O que eu ensino? O meu método de ensino é esse. Hoje, eu até respondi. Um rapaz que falou, você deveria ensinar não sei o quê. Ele não sabe nem o que está falando, tá? Porque o que eu ensino é justamente o que os livros ensinam, só que de uma maneira mais fácil. Então, se você não quer o bisu, né? Você deve continuar estudando pelo livro. Nada contra. É uma escolha sua. Tá? Só que todos os bisus que nós ensinamos, dá certo sempre. Ah, dá certo sempre os bisus que você ensina, Renato? Só toda vez. Tá bom? Então, vamos lá. Decímetro cúbico, pessoal. Você vai esquecer o centímetro cúbico e vai contar só o expoente do decímetro. Qual é o expoente do decímetro? Três. Então, você vai voltar três casas, tá? Quarenta e três e duzentos, você volta três casas, ó. A partir da vírgula. Uma, duas, três. Mas, Renato, não tem vírgula ali. Todo número que não tem vírgula, ela está do lado do último número, tá bom? Então, isso daí vai dar, na real, quarenta e três vírgula dois decímetros cúbicos. Que já é litro. Ou seja, quarenta e três vírgula dois litros. Tudo bem? Exatamente isso. Quarenta e três vírgula dois litros. É isso que você vai ter. Tudo bem até aí? Zero trauma, show de bola, matei a questão sem me estressar. Tudo FGV no esquema aí para você arrebentar. Beleza? Pessoal, se você seguiu o passo a passo, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Carla aqui. Vem comigo. Gratidão é a palavra. Não exite. Não exite. É isso. Nosso curso é o melhor para a Carla e pode ser para você também. Porque no nosso curso você vai aprender a matemática e conseguir a sua aprovação. Porque eu tenho certeza que a matemática já te deixou de fora de diversos concursos. Isso agora não vai mais acontecer. E se você quer chegar lá na prova da PM oficial bem, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Toda a teoria de matemática é mais um bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso e bora aprender. Aproveite que eles pausaram aí o concurso. Suspenderam por enquanto, quando essa pandemia. Aproveite e caia dentro. Caia dentro para você não errar. E quando voltar, que vai ter esse concurso, você arrebentar. Chore de bola? É o momento. Essa é a sua hora. Beleza? E aqui estão minhas redes sociais. As redes sociais do Matemática para Passar. Inclusive, semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou fazer uma live às 22h30, no Instagram, sem gravação, sem replay, sobre arranjo. Então, não percam. Tudo bem? Não percam. Não percam. E agora, a mensagem. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. É isso. Não é acidente. Você tem que seguir isso tudo. Se você seguir, você vai ter resultado. Pessoal, muito obrigado. Deixa anotada a nossa série para oficial da PM São Paulo, Barro Branco, é toda sexta às 9h, 21h15. Então, estou te aguardando. Um abraço. Até a próxima.